Olá, Youtubers! Bem-vindos ao vídeo de Coisas de Escola! Nesse vídeo a gente vai falar um pouco do que a gente lembra que acontecia na época da escola coisas que todo mundo já passou coisas que alguns passaram, alguns não pra ver se você também passou do que a gente passou. É, porque por exemplo na hora do intervalo galera, na hora do lanchinho pra começar, já começa a briga quando você fala vou pro recreio. Mãe, me arruma um dinheiro pra comprar um lanche na escola não, come o lanche da escola ou, deixa a filha eu vou fazer um lanche bem legal pra você e ela faz o que você levava? uma vez, eu falei pra minha mãe que eu queria um lanche mãe, tem um hambúrguer que o tio vende na cantina, mãe, ó aí ela falou, eu vou fazer um lanche bem da hora quando eu cheguei e abri a mochila naquelas garrafinhas de guaraná tinha um suco verde que eu não sabia o que que era aí o meu lanche tava cheio de papel alumínio né, tudo amassado já aí eu cheguei morrendo de vergonha minha amiga olhando tirei era um pão com bife nossa, muito bom levei umas duzentas vezes pão com bife pão com bife e o suco era de abacaxi com hortelã gente, é muito chico esse lanche mas não é ruim, é uma delícia é bom você fica molhadinho com aquela gordurinha do bife nossa, é uma delícia só tem um problema quando todo mundo começa a te olhar e você quer cortar aquele bife lutando com outro bife lutando com bife e dá vergonha às vezes você fala meu Deus todo mundo olhando você comendo aquele lanche só que gente qual é a vergonha se tá comendo um lanche pão com bife é uma delícia um suco de abacaxi com hortelã só não é da cantina na escola mas a gente fica morrendo de vergonha porque é uma delícia e o mesmo jeito que você vai tá lutando contra o bife vai ter outro ali com o cachorro quente descendo o cachorro pelo braço exatamente então o bico é é conjunto aí eu não nunca levei isso mas a Serena disse que já levou mexerica mexerica e o pior eu queria comer escondido né porque tava uma delícia mas você fica com vergonha de levar mexerica aí você chega perto daquela amiga daquele gatinho aí ele vira é comeu mexerica como você sabe tá cheirando ó ó o cheiro de mexerica que a mexerica ela incendeia né galera ela cheira que é um vermelho eu lembro que teve já teve dias que deram mexerica na minha escola pelo menos então tinha um dia que você se safava né você comia mexerica não na época que eu estudava eles davam sucrilhos tinha mexerica às vezes o dia do sucrilhos o dia do mini chicken e do sucrilhos a fila era enorme eu bela Gabi você não come mas entra na fila pega pra mim ela é bem assim era bem assim um dia que tinha maçã aí era guerrinha de maçã é um absurdo né fazer guerra com comida mas tudo bem né sempre tem um sem noção que começa gracinha e tinha um dia que sua mãe era poazinha a gente mandava um chocolate ou você se escondia pra comer ou você tinha que dividir com a escola inteira porque você pegava lá o chocolate e a brilha e começava ai me deu graça ai você queria se esconder no banheiro mas aquele cheiro do banheiro pelo amor de Deus ai na minha escola eu lembro que tinha um mãozinho assim um mãozinho assim desse tamanhinho e ai eu falava para as meninas vamos brincar desconto esconde todo mundo corria ai eu corria para me esconder e sempre tinha uma que era mais esperta que me seguia então a gente se escondia nesse bolo e a gente dividia o chocolate para poder comer pelo menos é com mais uma só como é que você não queira dividir o chocolate é que o chocolate era desse tamanho você tinha sete amigas então como é que você ia dividir um pedacinho para cada uma e o suco então aquela tua amiga cheia de pereba sapinho beijou até e fala dá um pouquinho ela dá um negócio para ela tomar ela toma e te devolve ai ela sai babando o seu suco assim amiga pode tomar o reto é bem isso mesmo ai você dá para ela o suco fazer o que não mas já teve aconteceu quando a gente é menor ainda tem essas coisinhas de nojinho então depois vai entrar na adolescência nem liga ah pega até pirulito da boca do outro eu quero e põe na boca também que eu já vi isso ai fica tudo com pereba tá comendo chiclete dá um pedaço ai tira da boca dela já vi isso também adolescente é bem assim divide tudo né agora quando é criança pode pegar para você e fica aquela briga é recreio e intervalo ai recreio e coisa recreio é de criança eu sou do intervalo gente é uma palavra o que tem a ver o importante é que você vai lanchar o importante é a merenda claro e para com a mania de merendeiro porque a comida da escola gente tem escola que capricha meu deus do céu a escola que eu trabalho mesmo a tia da cozinha maravilhosa e tem as escolas da prefeitura que eu já trabalhei a minha mãe também trabalhou que é tudo nutricionista que vai ver a alimentação sempre tem uma sobremesa que também é muito bom a comida deles então para com essa frescura eu sempre então fui merendeira fui mesmo como mesmo melhor eu comer do que ficar passando fome que nem uns e outros que tá com vergonha de pegar né na minha escola era tão boa a primeira escola que eu estudei era tão boa merenda que eles forçavam a gente a comer eles diziam a comer que é a gelada de fruta eu não como vai comer mas é que prezinho quando era muito pequenininha eles tinham essa mania mesmo eu sempre fui meio de marcar a criança tomou o café a criança não quis almoçar então prezinho eles meio que obrigam mesmo a comer até as vezes a criança é chatinha para comer mas ai foi quando eu comecei a levar lanche só que ai eu tinha que lanchar sozinha ou eu lanchava sozinha trazendo lanche de casa ou eu lanchava com todo mundo porque tem aqueles outros que olham e fica com vontade quando você é criança você não entende muito você fica porque eu tenho que comer sozinha não sei o que mas você tem que ter essa noção de que se você comer na frente do outro pode ser que alguém fique com vontade então é complicado e que a alimentação é importante a criança muitas vezes acha que é a besteira só que tá ali valendo as aulas de educação física eu lembro que o professor a prova dele era dar 10 voltas na quadra gente que delos é mais ele não aguentava dar 3 voltinhas correndo e já ficava toda cansada e era complicado a minha professora ela nas provas também tinha a parte do basquete todo mundo ia ter que jogar basquete todo mundo ia ter que jogar o futebol o handball ela ensinava todos bonitinho e tinha a prova mas põe a sua mão no pé aí você ficava tendo não alcançar e quando você tava quase lá ele ia dar aquele empurrão quebrar falava desce vai do chão mas é claro que às vezes ela falava ó quem quer jogar joga tinha aquelas aulas livres né agora o problema não é a aula de educação física o problema é depois da aula de educação física você chega na sala de aula aí você e chega aquele seu senta do lado e aí oi aí começa a subir aquele cheirinho agradável porque assim quem tá fedendo muitas vezes não sente né as vezes acontece você tá suado tá um cheirinho desagradável aí você tá sentindo o cheiro não sei de onde vem disfarçadamente ou faz assim meu Deus ou dá aquela ai dá aquela passadinha tranfeia e aí aquela coisa e agora não tem um desodorante na bolsa não tem nada é sempre bom levar um desodorante na bolsa tem professores de educação física que leva a cada troca de aula eles mesmos acabam passando e tudo ou leva uma camiseta da caso for a cor do seu uniforme e usa ela na educação física e depois guarda né também aí já começa você não passa no banheiro olha você nem levanta o braço você não passa no banheiro na grava aí dá uma lavadinha então é porque adolescente criança soa demais e muitas vezes não percebe que as vezes aquele cheirinho desagradável é sempre bom tomar um banho antes de ir pra escola principalmente pros meninos que adoram jogar aquele futebol corre 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 depois chega na gatinha e aí tudo bom tudo suado e aí sua gatinha gosta de você mas ela não quer te magoar ela fica afungada dentro do dia chega aquele seu amigo que não é bem seu amigo e chega cheirosinho a menina é claro vai trocar você pelo outro né então ó toma cuidado aí galera sempre bom levar um leva um avanço que elas avançam avanço ela sai porque ela sai porque era avanço ela avança ela avança a primeira nota vermelha a primeira nota vermelha e a primeira nota 10 tem dia que você tira a nota mais alta da sala nossa tirei 10 pode ser o bagunceiro mas se levanta dá uma dançadinha lá na frente tirei 10 acabou trabalhando nossa nunca tirou 10 meu é a primeira é a primeira não aí chega em casa mãe tirei 10 não faz mais sua obrigação é bem assim acabou meu você dançou na escola tava curtindo com a cara de todo mundo aí chega em casa e sua mãe olha e fala não fez mais do que sua obrigação agora pro nerd marca o dia da nota vermelha o dia que a gente tira a nota vermelha pode tirar essa situação o mundo vai acabar professor por que essa nota vermelha só corrigiu direito professor tem certeza que esse cálculo tá certo não é possível professor não tenho certeza que você tem isso minha mãe vai me matar a gente em casa ainda fala não eu vou na escola conversar com esse professor não mãe não vai eu lembro até hoje a minha nota vermelha foi em matemática e eu sou professora de matemática e minha mãe também cara foi era a b c d e e o e era a nota pior né e aí a minha mãe quando viu aquele e e a boba que era aquela que tirava a nota e mostrava pra mãe não escondia não chegava e mãe quando ela olhou você vai aprender matemática você tirou essa nota porque você não sabe você vai aprender matemática mas foi um mais um jaceline onze um mais um jaceline aí alguém do lado era novinha respondeu dois aí a mãe tá vendo até sua irmã caçula sabe e você não um mais um jaceline e a raiz quadrada e a raiz quadrada mãe é tanto claro que não era essa continha de um mais um né galera era uma continha mais complicadinha na época pra mim mas minha mãe deu tanta porrada que eu aprendi matemática e gostei já minha primeira nota vermelha foi um D em geografia geografia e eu fiquei meu professor como é que fez isso nossa fiquei muito triste por tempo a mãe chorei chorou até e o dia que meu professor errou a nota calma aí ele errou minha nota de confundiu Gabriela com Gabrieli e me botou um 2 em matemática minha mãe foi fazer um barato aí já era de 1 a 10 né botou um 2 nossa eu cheguei lá e pensei meu caderno é esse aqui e tem certeza esqueceu qual que é meu meu nome aqui Gabriela bonitinho minha letra é pro meu cadê sua prova ia procurar a prova ah você tirou um 9,5 na prova é então mas aquele 2 tá certo então tá errado o bom é que a Gabrieli também ficou com 8 depois porque nós duas ficamos com nota alta é o pior também em prova galera é quando acontece assim você tá fazendo sua prova e vem aquele seu amigo e pede cola aí vem aquela bolinha de papel né pega 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 li caiu o papel no chão me passa a resposta da 2 caiu o papel adres adres tia Celina tem fé fé é o que é o que é a alternativa quem descobriu o Brasil quem descobriu o Brasil foi o Lula né não quem descobriu não quem prefeitou quem descobriu o Brasil bom Pedro o pior é você ter uma sacola galera e vem um sem noção escreve tudo errado ou faz uma prova melhor que a sua e quando a professora entrega fala 10 e 9 9 como 9 não mas não é possível eu eu tenho certeza que eu sei tudo professora como que ela tirou 10 é bem assim mas ela tinha 10 tem certeza só tenho que conversar eu mesmo tenho que conversar que eu já passei cola eu também já passei muita a última vez que eu passei cola foi na faculdade pra uma amiga minha que não podia ir no dia da prova porque ela tinha um outro compromisso e ela já tava com nota muito ruim então o nosso plano foi meio que fazer a prova pra ela a prova é igualzinha a mesma prova eu fiz pra ela e fiz a minha entreguei só que ela tirou 7 eu tirei 9 e ela não sabia como tirar satisfação pro professor porque não foi ela que fez a prova no final das contas ela tentou fazer a prova de recuperação e mesmo assim ela reprovou na matéria então não adiantou a gente tentou tentou foi até apelidado de plano fodástico na época da faculdade mas a gente não conseguiu na faculdade eu não vou mentir na época da escola você cola e cola tudo errado a professora acaba pegando tacar bolinha de papel colocar na borracha gente colocar no braço na carteira ou pior ele tá fica sussurrando pro outro passa cola passa cola achando que o professor não vai ouvir ah pelo amor né gente o professor também não é bobo não eu falo pros meus alunos que os olhos não veem o coração não sente quer colar problema de vocês mas se eu pegar e quando eu pego eu marco é zero e ainda marco assim colou do fulano aí na da outra eu marco passou cola pro ciclano eu acho assim você pensa assim ah que saco ele não me deixou passar cola mas põe no lugar do professor você tentou ensinar você fez o maior possível pra ensinar a prova galera a avaliação ela é pra quê? é pra ver se você conseguiu assimilar se você conseguiu aprender o conteúdo aí você vai e cola o que a Gabriela sabe eu vou descobrir com a prova dela agora o que você sabe é com a sua prova não com a resposta que a Gabi deu aí chega no Enem da Vida aí zera no Enem zera e aí você fica ah mas eu fiz a escola eu competei quem passa cola pensa assim um concorrente a menos pra mim na época da escola ou até na faculdade eu pensava assim se eu passar cola pra ele é um concorrente a menos porque uma vaga aí eu vou conseguir ele não aniversário na escola pra quem não faz aniversário na época de férias você tá lá fazendo a sua lição e pra Gabriela lá tudo e pra quê? é é é pique é pique é pique é hora é hora é hora é hora rá ti bu ou ainda manda aquele é pique é pique é pique é pique é hora é hora é hora é hora no céu com quem será com quem será com quem será olha pra sala inteira e pensa no pretendente o mais rápido possível o menos pior Vai depender, vai depender, vai depender, se o Mike vai querer, ele aceitou. Aí o menino vai falar, o menino tá cantando, né? Pra falar o nome do menino, aí ele já para, tipo, o quê? Tipo, a gente tá pensando, não, eu não, o fulano, o fulano, né? Ou ele era aquela cara de garanhã. É, tipo, já peguei essa aí, tá louca por mim. Nossa, esse é o momento, gente, que não... Não, e tem aquela menina que é mais quietinha, que todo mundo começa, quando chega nessa parte de falar o nome, e ninguém sabe o nome de ninguém que ela gosta. Aí todo mundo para e fica, se o... aí começa a olhar o fulano, a melhor amiga dela, tipo, eu não procuro. Você é amiga dela, fala o nome, fala o nome pelo nome, aí ela fala alguém, entendeu? Mas essa é a parte que, até quem adora aloprar, cantar pra todo mundo, chega no dia dele, ele fica morrendo de vergonha, não tem como, né? E tem também quando a mãe... Um dia que aparece algum familiar seu na escola. Vai lá na escola levar alguma coisa que você esqueceu. Que é seu trabalho, que é seu passeato, que é seu lanche. Aí você tá lá fazendo a ação, entra a inspetora. Jaceline Gervasano dos Santos. Eu. Por favor, vem aqui, por favor. É ainda menos pior quando te chama lá fora. Mas quando a mãe aparece na porta e fala, seu casaco, o lanche, se esqueceu. Pior é quando chamam você também, todo mundo fica, vixi, 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 vixi. Nossa, na diretoria, cara. Fihô, chega lá na diretoria e fala, faz seu telefone novo, porque aqui na ficha tem o... Perdendo o seu contato. Perdendo o seu contato. Aí pega lá na diretoria. Aí você fala, o que que foi? O que que pegou lá fora? Não foi nada não, falei pra ela, ó. Falei mesmo, entendeu? Falei na cara, já vou passar lá, eu tenho direito de estudar. Ainda chega dando mais de gostoso, né? Mas tudo bem. Próximo. Menino que você gosta. A sala sempre adora inventar alguém pra você tá afim. Se você tá afim de um menino, ninguém sabe. Você tá afim, sua melhor amiga não sabe. Você chega assim e fala, amiga, eu tô afim de um menino. Ai, eu também, quem é? E eu gosto do... Joãozinho. Ah, legal. Que bom pra você. E você? Ah, não, de ninguém. Eu falei brincando, só pra ver se você falava. Sua amiga gosta do mesmo, cara. É, e nem ela não sabe de quem você gosta. Agora, quando você não gosta de ninguém, começa, amiga, eu vou te arranjar um cara, ele é muito legal. O que que eu falo pra ele? Eu vou falar pra ele, ó. Não, 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 eu falei por isso. Ele tá aqui de você. Ele tem 15 anos, ele é mais velho. Não, mas ele é legal, ele é super firmeza, ele joga bola. Ou passam aquela lista, né? Que sabor tem o seu beijo? Meu beijo tem sabor de moreno. O meu beijo tem sabor de bala de maçã verde. É, o que é isso? Diga, amor. O quê? Vou acabar. Tá bom. Tá bom. Bom. Tem o dia da foto. O dia da foto, cara. Nos Estados Unidos é diferente, assim, né? Nos Estados Unidos eles falam pra vocês, ó, semana que vem é dia da foto. Todo mundo se arruma, compra roupa nova e vai. Agora, aqui, o negócio é bem mais diferente, né? Você tá lá fazendo sua lição, dormindo. Aí chega a direção e fala, professora, por favor. Desce com a turma. Desce com a turma aí que vai tirar foto. Bom, na minha época era assim, né? Eu sempre andava de cabelo preso. Aí chegava lá na hora pra foto da mulher. Que time que você torce? São Paulo. Pegava a camisa de São Paulo, colocava em mim. Aí falava assim, ó, solta o cabelo. Chateia de arrumar. Aí pegava aquele pente que já passou na cabeça da sala toda. E de outras escolas também. Esticava lá, alisava o negócio. Colocava a bola na sua mão e tira a foto. Dá um sorriso. Ai, vai ficar linda. Na época da Gabi... Era diferente. Foi um pouquinho melhor, né? Colocava umas flores. Eles colocavam aquelas flores, um chapéu, uma roupa assim por si. Você colocava, sentava de lado, botava o chapéu. Passava um batom. Eles passavam aquele batom que já passou na boca da escola inteira. O vermelho, aquele marrom feio. Eles passavam assim na boca da gente e falavam, dá aquele sorriso. Não muito. Só um sorrisinho meio, mais ou menos, né? E a mãe ficava louca quando via aquela foto, né? Isso quando eles compravam as mães. Eles filham feliz dia das mães. Feliz dia dos pais, né? É, então o pai era obrigado a comprar. Se ele falasse, não, o filho ia com aquela cara de... Pai, fiz um sacrifício, passei aquele batom horroroso. Você não vai comprar. E fala, mãe, é do dia das mães a foto, mas é um presente pra você. E você não vai comprar. É praticamente dizer, filho, eu não te amo. Se você não comprar a foto... Eu não sei se ainda existe, né? Mas eles iam muito na escola fazer isso. Levavam fantasia. Passavam até nas ruas. A Gabi tem um book que é de bichinho. Eles levaram roupinha de ursinho. E ela fazia as poses, eles tiravam a foto e depois vinham vender, né? Então, quando eles não iam na escola, eles iam nas casas também. Hoje, eu acho que é mais pra formatura que o pessoal vem pra tirar foto. Mas tem algumas escolas que ainda fazem esse tipo de fotos. A Gabi vai estar postando as fotos aí pra vocês verem. É, vai achar algumas fotos da gente da época de escola pra colocar pra vocês verem. O uniforme, como a gente usava. Porque sempre usamos o uniforme. O uniforme, gente, eu sei que a grande maioria não gosta, fica incomodado, quer usar um shortinho, uma blusinha. Mas o uniforme é uma identificação, né? Dos corpos. Na verdade, se você sobe, se perde, acontece alguma coisa. Com o uniforme... A gente não sabe de onde você é, né? É mais fácil pra identificar. Então, o uniforme é bom porque, pelo menos, a gente pensava, ah, não, não quero usar o uniforme. Mas quando a gente chegou na faculdade, deu pra perceber assim. Você ia com aquela calçadinha naquele dia, no outro dia, se você colocasse de novo a mesma calçadinha, você diz, ai, você veio com a mesma roupa. Ou tem uma festa, você vai colocar... Você quer agradar um gatinho na faculdade, né? Aí vai ter aquela roupa bonita. Aí, na festa, com a mesma roupa, já perdeu a graça, já te vi com essa roupa, né? É, pelo menos com o uniforme, ele já sabe certinho, ah, não, você veio comer uma calça, mas você pode ter 10 calças, eu tenho 200 calças nessa cor. Eu prefiro o uniforme porque é todo aquele... Ah, pode ser que você colocou a mesma camiseta, né? Usou hoje e amanhã pôs a mesma. Ninguém vai nem perceber porque você tem algum tipo... A gente sabe que sempre tem aquela que tem um pouquinho mais de dinheiro, vai querer comprar aquela roupa chique pra ficar esnobando os outros. Sem contar que ficar escolhendo roupa pra ir pra escola, gente, todo dia... Ah, não posso usar essa camiseta, eu já usei semana passada. Mas tem as quinha, estuda de manhã, né? Que tem que acordar pra escolher a roupa. Pra poder escolher a roupa, vai de pijama. Vai de pijama. Vai de pijama. Então, meus amores, a Gabi vai colocar algumas fotos aí, tá? De como... A gente era na época de escola. Na época de escola, pelo amor de Deus, viu? Não deem risada. Porque as minhas são as piores. Mas se vocês gostarem, cliquem em gostei. Se inscrevam no nosso canal e deixem comentado também. Compartilhe, comente, tá? Pode colocar sua sugestão aí. Eu espero que tenham gostado. Ótimas aulas pra vocês. Um início de ano maravilhoso. Vamos levar a sério a escola, hein? Larga o zap zap, celular pra lá. E vamos focar na escola pra poder passar de ano. Então vamos lá. Um beijão e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.